Eu ordeno que toda depressão desapareça da minha alma, da minha mente e do meu corpo. Do alto da minha cabeça à planta dos meus pés, estou revestido com o espírito da paz. Eu tenho muita alegria. Eu tenho a restauração da minha alma, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Eu tenho a cura dos meus traumas, a cura da minha mente e a cura dos meus sentimentos. Eu tenho a felicidade. Pelo poder infinito de Deus, eu tenho a vitalidade. Eu tenho o espírito da alegria. Eu tenho vontade de viver. Tenho planos e me sinto útil e me sinto agradável aos olhos dos outros. Eu tenho a felicidade. Pelo poder infinito de Deus, eu ordeno a entrada da luz em mim. Eu permito em meu corpo a saúde. Eu aceito em meu corpo a saúde. Eu recebo em meu corpo a saúde. Eu agradeço em minha alma a saúde. Eu tenho um sono agradável, relaxante e feliz. Eu tenho paz. Eu tenho Deus. Eu determino que todas as células do meu corpo estão agora recebendo a energia curativa da luz, a energia curativa da vida, a energia curativa do equilíbrio. Pelo poder de Deus, eu invoco a manifestação da minha cura. Eu permito agora a entrada de motivação e ânimo em meu corpo, em meus pensamentos e em minha vida. Eu determino agora a saída de toda depressão para bem longe de mim. Eu recebo agora a minha alegria, a minha dignidade, a minha paz de espírito. Eu agradeço pela entrada da luz em meus caminhos. Eu testemunho agora a manifestação da minha cura. Que a partir de agora, eu tenha uma vida restaurada, uma mente curada e um corpo muito saudável. Eu ordeno que toda depressão desapareça da minha alma, da minha mente e do meu corpo. Do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés, estou revestido com o espírito da paz. Eu tenho muita alegria. Eu tenho muita alegria. Eu tenho a restauração da minha alma, dos meus pensamentos e dos meus sentimentos. Eu tenho a cura dos meus traumas, a cura da minha mente e a cura dos meus sentimentos. Eu tenho a cura dos meus sentimentos. Eu tenho a cura dos meus sentimentos. Eu tenho a cura dos meus sentimentos. A energia curativa do equilíbrio. Pelo poder de Deus, eu invoco a manifestação da minha cura. Eu permito agora a entrada de motivação e ânimo em meu corpo, em meus pensamentos e em minha vida. Eu determino agora a saída de toda a depressão para bem longe de mim. Eu recebo agora a minha alegria, a minha dignidade, a minha paz de espírito. Eu agradeço pela entrada da luz em meus caminhos. Eu testemunho agora a manifestação da minha cura. Que a partir de agora eu tenha uma vida restaurada, uma mente curada e um corpo muito saudável. A energia curativa da luz, a energia curativa da vida, a energia curativa do equilíbrio. Pelo poder de Deus, eu invoco a manifestação da minha cura. Eu permito agora a entrada de motivação e ânimo em meu corpo, em meus pensamentos e em minha vida. Eu determino agora a saída de toda a depressão para bem longe de mim. Eu recebo agora a minha alegria, a minha dignidade, a minha paz de espírito. Eu agradeço pela entrada da luz em meus caminhos. Eu testemunho agora a manifestação da minha cura. Que a partir de agora eu tenha uma vida restaurada, uma mente curada e um corpo muito saudável. Eu ordeno que toda a depressão desapareça da minha alma, da minha mente e do meu corpo. Do alto da minha cabeça, à planta dos meus pés, estou revestido com o espírito da paz. Eu tenho a cura dos meus pés, estou revestido com o espírito da paz. Eu tenho a felicidade. Pelo poder infinito de Deus, eu tenho a vitalidade. Eu tenho o espírito da alegria. Eu tenho vontade de viver. Tenho planos e me sinto útil e me sinto agradável aos olhos dos outros. Eu tenho a felicidade. Pelo poder infinito de Deus, eu ordeno a entrada da luz em mim. Eu permito em meu corpo a saúde. Eu aceito em meu corpo a saúde. Eu recebo em meu corpo a saúde. Eu agradeço em minha alma a saúde. Eu tenho um sono agradável, relaxante e feliz. Eu tenho paz. Eu tenho Deus. Eu determino que todas as células do meu corpo estão agora recebendo a energia curativa da luz. Pelo poder de Deus, eu invoco a manifestação da minha cura. Eu permito agora a entrada de motivação e ânimo em meu corpo. Eu recebo agora a saída de toda a depressão para bem longe de mim. Eu recebo agora a minha alegria. Eu recebo agora a minha alegria, a minha dignidade, a minha paz de espírito. Eu agradeço pela entrada da luz em meus caminhos. Eu testemunho agora a minha alegria. Eu testemunho agora a manifestação da minha cura. Que a partir de agora eu tenha uma vida restaurada, uma mente curada e um corpo muito saudável. Eu recebo agora a energia curativa da luz, a energia curativa da luz, a energia curativa da vida, a energia curativa do equilíbrio. Pelo poder de Deus, eu invoco a manifestação da minha cura. Eu permito agora a entrada de motivação e ânimo em meu corpo, em meus pensamentos e em minha vida. Eu determino agora a saída de toda a depressão para bem longe de mim. Eu recebo agora a minha alegria, a minha dignidade, a minha paz de espírito. Eu agradeço pela entrada da luz em meus caminhos. Eu testemunho agora a manifestação da minha cura. Que a partir de agora eu tenha uma vida restaurada, uma mente curada e um corpo muito saudável. A energia curativa da luz, a energia curativa da vida, a energia curativa do equilíbrio. Pelo poder de Deus, eu invoco a manifestação da minha cura. Eu permito agora a entrada de motivação e ânimo em meu corpo, em meus pensamentos e em minha vida. Eu determino agora a saída de toda a depressão para bem longe de mim. Eu recebo agora a minha alegria, a minha dignidade, a minha paz de espírito. Eu agradeço pela entrada da luz em meus caminhos. Eu testemunho agora a manifestação da minha cura. Que a partir de agora eu tenha uma vida restaurada, uma mente curada e um corpo muito saudável. Eu recebo agora a minha cura.